Olha só a cena, na impressão que você tem... E um mofo aqui, ó. Mostra a tampa aqui. Mostra o código de barra aqui. Tem alguma coisa de data de fabricação aí. Aqui, aqui. 2013. Olha que loucura, gente. Tem esse escrito bacana. E aqui, no palco, aconteceu a maneira de uma coisa. Foi apresentada por gerir o Juliano.